...atender há três dias atrás, nós resolvemos fazer de uma maneira prática, fácil, de uma maneira que nos tocou no livro, é uma jocum virada para casal, para família. Algumas partes do livro que afetavam o nosso casamento, que foi estar sendo trabalhado, nós vamos destacar aqui, que é coisa simples, mas que é muito perigosa, que o inimigo usa muito, e vamos usar aqui, divididas em três partes. Uma foi a respeito da imoralidade sexual, o efeito que ela causa em uma relação de um casal. A segunda parte foi uma parte que ela tocou bastante, que ela vai explicar. A Santa Ceia, que quando comungamos indignamente, estamos fazendo parte do que fizeram com Jesus, dos do corpo e do sangue de Cristo, então a gente tem que se analisar, então isso foi muito impactante para a gente. Os dois eram separados, mas o que mostrou foi que o que impactou nós dois, as duas coisas, foi igual. Então ele comentou uma, que era o que eu pensei, quando eu comentei era o que ele pensava também. E a terceira parte, que é a principal de tudo, que é o temor de Deus, que se fala muito no livro, a obediência de Deus, que nos traz arrependimento e a libertação. Tudo vem através da obediência e do temor de Deus, que a gente mantém uma relação íntima com Deus, de amizade e a libertação. Então vamos começar a primeira parte. Então vamos lá.